Música Terminou ontem em Campo Grande um curso especial de pastagens realizado pela Embrapa Gado de Corte com a cobertura do canal do boi. A infestação de plantas daninhas nas pastagens pode ocorrer a qualquer momento independente do sistema de produção que for adotado. E diversos fatores contribuem para você ter o problema. A repórter Kayle Rodrigues vai trazer as informações. Vamos falar sobre as plantas invasoras nas pastagens. Como controlar, como identificar. Eu estou com o Lucas Torres que é engenheiro agrônomo. Lucas, como que deve ser esse controle? Tem um método a ser seguido. Sim, sim. A gente tem que iniciar com o controle dessas plantas daninhas. A base desse controle é a identificação. Como é que eu vou controlar algo que eu não conheço? Então eu tenho que saber que espécies estão presentes na área, que espécies prevalecem, estão em maior frequência, para determinar o que eu tenho de eficiente para controlar. A realidade do controle hoje é controle químico. Nós temos várias plantas com formas de disseminação diferente, além da semente, a gente tem a planta invasora que se dissemina por propágulos, por partes vegetativas. Então quando a gente mecaniza uma área, usa, no intuito de controlar equipamentos mecânicos, você divide mudas e isso ajuda a proliferar. Então a gente tem essa dificuldade. Então para ter eficiência no controle eu tenho que saber o que está infestando a minha área. Quando a gente passa para o controle químico, a dificuldade é o que? É saber o momento de fazer a aplicação, que está direcionado à idade da planta, quanto menor, mais fácil o controle. Só que a condição ambiental dita muito a questão do insucesso. Porque se a umidade estiver baixa, a temperatura estiver alta, o inseticida, ou herbicida, aliás, não vai ser absorvido na quantidade necessária, não vai chegar no sítio de ação da planta, não vai levar ao controle. E qual a temperatura indicada? Então, as temperaturas abaixo de 30 graus e umidade relativa acima de 60%. Vento entre 2 e 10 quilômetros por hora. A gente conseguir respeitar isso daí, o inseticida tem mais chance de sucesso no controle dessa planta. Então tem muito pecuarista que está jogando dinheiro fora? Jogando dinheiro fora, impactando o ambiente e impactando o bolso. Gastando, né? De forma ali, sem que ele consiga ter sucesso, com aquele investimento de controle. Ok, então. Muito obrigada pelas suas informações. Destaques importantes sobre como controlar as plantas daninhas, né? De Campo Grande, Caile Rodrigues. Música Música Tchau.